Olá meninas, estou aqui para mais um vídeo. Vocês vão ver um lugar diferente, não é? Vão ver o meu novo cantinho de maquilhagem, porque eu casei! Eu casei no dia 5 de setembro e pronto, mudei, mudei de cidade, mudei de casa, não é? E construí o meu cantinho de maquilhagem assim, já um bocado daquilo que eu queria e que eu desejava, não é? E ainda está em construção, mas eu estava assim ansiosa para vos mostrar. Eu queria já ter feito antes, mas bem, tem sido imenso trabalho, tem sido arrumar a casa, decorar e muita coisa. E pronto, foi a lua de mel, foi o chegar a casa, o arrumar, o lavar, foi muita coisa mesmo. Mas eu estou muito feliz e é uma fase ótima. E pronto, eu queria vos mostrar o meu cantinho da maquilhagem, então. Ainda nem sei bem como é que eu vou fazer isso, vou-vos mostrar primeiro a arrumação e depois no fim as coisas. Se calhar é isso que eu vou fazer. Vou fazer assim vários vídeos e juntá-los. Então, pronto. É assim, cantinho da maquilhagem, cantinho da beleza, porque tenho aqui praticamente tudo aquilo que eu uso. Excepto algumas coisas que estão na casa de banho. E pronto, então assim com a típica arrumação do dia a dia. Espero que vocês gostem, continuem a assistir, comentem, subscrevam e avaliem. Então, continuem. Bom, aqui está. Vou tentar vos mostrar de longe. Isto provavelmente vai ficar virado, não sei como é que eu vou fazer. Pronto, aqui está a minha secretária. Eu comprei assim a secretária, porque isto aqui é um cantinho muito pequenino. Um espacinho pequenino, então eu não tinha muito espaço. Isto aqui é um lugar onde a parede faz aqui uma quina. Isto aqui é uma janela, o que é ótimo para dar a luz natural. E pronto. E vamos começar a mostrar. Agora vou virar a câmera. Bem, o que eu queria dizer, eu tenho aqui uma cadeira. Vai ser outra, que vai ser pintada de escuro para combinar com o espelho. Aqui eu tenho um móvel. Que o João me deu, não é? Para arrumação. Que ele é bastante fininho. E é ótimo, porque mais uma vez aqui o espaço era pouco. Mas é muito comprido. As gavetas são super compridas, então é muito bom. Ali tem uma coxa de lixo, que está cheio. Mas que é muito giro, porque é azul e lá dentro é laranja. Ali estão umas botinhas que eu comprei na Primark. Muito giras. E que ainda nem lhes deu uso, não é? Está calor e não tenho agora um sítio para pôr. Pronto. Ali, aqui tem os meus colares. O João comprou-me aqui estes três coisas, que eu não sei o nome. E eu coloquei os meus colares todos. Não estão assim por uma ordem específica metida, da forma como eu gostava mais, como dava para eles caberem todos aqui no coisinho. Acho que ficou ótimo e fácil de tirar, fácil de usar. Depois, bem, aqui tem algumas coisas que ainda não arranjei certo para elas. Aqui tem a minha clutch que eu trouxe da Tunísia. Eu amo esta clutch, acho-a linda mesmo. Depois, aqui tem a minha caixa dos óculos. Aqui tenho os colares e pulseiras, que a minha mãe usou no meu casamento e que me deu, porque eu gosto imenso. Não sei se agora dá para ver, não. Mas a pulseira tem... Deixa eu tirar. A pulseira tem borboletas. Eu gosto imenso. Pronto. O colar é assim mais fino, mas como eu vou também ter alguns casamentos... A minha mãe me deu-me. Bem, aqui tenho um saco que não tem sítio para ele. Aqui tenho um panflete da Calcedonia e um da Flor Mads. E ali tenho uma coisa de umas meias, que é para deitar fora, mas eu antes costumava afumar as meias na caixinha. Aqui tenho um espelho do Gato Preto. Aqui tenho os meus perfumes. Tenho o Miss Dior, que é o meu favorito. Gosto imenso dele. Tenho o Florata de... Ai, do Boticário. Também é muito bom. E tenho o Beedalicious, do Dicanoai. Aqui tenho um pequenino que comprei numa... sei lá... desculpa... no fórum de Castelo Branco. Às vezes fazem umas feiras, assim, com umas... com uns temas. E isso aqui era tipo do Oriente, ou o que é que é. E tinha lá isso. Aqui é óleo em perfume. Óleo perfumado. E cheira muito bem. Ah... mas já cansei um bocado do cheiro. Ah... aqui... é o... Nativa Spa Aliche, que eu ainda tenho, estão a ver. Ele dura imenso tempo, mas já está quase todo usado, mas é muito bom. Ah... já há cedo coleção. E aqui, não há um perfume, não é? É o meu fixe make-up da Clarran, que eu comprei de propósito para o meu casamento. E que eu depois, enfim, acabei por me esquecer de usar, que foi... acho que foi fenomenal. Mas não faz mal que a maquilhagem durou à mesma. Aqui tenho uma caixinha do Coisa Sigma. Eu não sei se tem lá alguma coisa dentro agora. Acho que não tem, não sei. Mas eu gosto bem da caixinha. Daquela cena de... lavar a cara da Sigma. Ah... agora... Vamos começar aqui por o fim, não é? Aqui tenho os lencinhos. Ah, aqui é umas bijuterias, que... Eu tenho usado muito. Então, acabo por não arrumar. Porque eu não tenho uma arrumação grande de coisa para as bijuterias. Tenho de arranjar-me melhores. E eu gosto imenso desta bolsaira. Estou sempre a usá-la, então eu tenho-a sempre aqui. É da Primark, que é linda, linda. E eu amo-a. Ah, pronto. Isto aqui foi uns... Uns brinques que eu comprei na Tunísia. Costaram um dinar, ou seja... 50 cêntimos. Estavam no sítio das coisas com defeito. Mas não tinham defeito. Só tem um coiso que é... Estão a ouvir? Isto faz... Tchic-tchic. Isto faz barulho. Então, ao pé do ouvido também faz barulho. O que é um bocado incomodativo, mas pronto. Mas eu tinha-as usado há pouco tempo, por sei que estão aqui. Aqui está a tralha. Aqui está a coisa que eu não tenho arrumação. Eu uso bastante. Tenho aqui o meu relógio que está para o meu pai arranjar e ele ver que eu esqueci. Sempre que salto um pouquinho diferente, é relógio dos chineses. Aqui é... É uma pulseira, não é? Aqui é uns brinques que eu ainda não arrumei. Aqui é um outro relógio. Uma pulseira. Um fio para o cabelo. Tenho aqueles bobby pinos. Tenho muita tralha mesmo. É tralha, digamos assim. Que não está arrumada e para não ficar aí ao molho. Eu faço assim. Aqui tenho o batom que eu ando a usar hoje. Que é de MAC, o Plum Like. E que vocês não conseguem ver. Ele é muito, muito gira. É um... Um... Lilás. Eu acho que a luz, assim, coisa é fixe, mas... Cabe por... Tirar um bocado as cores. Mas é... É assim um lilásinho. Ele é... É muito cheiro. E custou para aí 4,5€ naquela loja da... Miminhos da... Miminhos para os amigos. Não sei, olha. Uma quilhagem para os amigos. É uma coisa assim. E... E é fixe. Ele tem o efeito lustre. E dura o mesmo tempo. Mas eu agora neste momento não estou a usar. Porque eu já comi. E estava com os lábios uma desgraça. E estive a meter batom do cheiro. Aqui. Eu vou só mostrar as coisas neste caso. Depois eu tiro tudo lá para cima da cama. E mostro-vos a coleção. Aqui tem uns potinhos roxos que eu comprei no Jumbo. E que... Aqui tenho coisas de olhos, não é? Lápis e assim. E tem aqui um lápis lábios perdido. Que... Só tenho um, não é? Não vale a pena entrar a arranjar uma caixa para ele. Aqui tenho... Eu tinha esta aqui vazia. Lá na minha casa... Na casa dos meus pais eu tinha com alguma coisa. Bem engraçado. Vocês não conseguem ver o rosto que isto é. Olha. Aqui dá mais para ver. E eu meti os coisinhos que estou a usar. Que é da Israe. Que eu gosto bem. É do Lidl. Aqui tenho outro potinho. Igualzinho. Com os meus produtos de máscaras. O meu rolador de pestanas. E aquela coisa para as olheiras da Avon. Muito fixe. E mais. Pronto. Aqui tenho os produtos. Aqui tenho o coisinho do líquido das lentes. Aqui tenho o meu produto para o cabelo. Que eu comprei agora. Que é o condicionador para caracóis. Que é para não ficar... Com o cabelo no ar. Não. Mas é muito fixe. Defino os caracóis. Aqui tenho um desodorizante. Que eu não aconselho a ninguém. Mas que eu tenho de o gastar. Não é? Mas é que isto aqui. Vocês colocam na covinha dos braços. E não sei o que. E fica tudo branco. E depois cai neve dos vossos braços. É muito engraçado. Mas é horrível. E eu não gosto nada dele. E eu tinha o cor de rosa. E o cor de rosa era fixe. Mas este aqui. Não sei se é defeito só deste. Mas. Isso é horrível. Aqui tem a minha espuma. A bitlock. Que vocês já todos conhecem. Que eu gosto muito dela. E é que eu uso sempre. E pronto. Pronto. Isto não estava bem assim. Estava mais assim. Bem. E assim. E agora. Os meus pincéis. Então. Eu comprei este vaso. Para os pincéis. Que é bastante grande. E assim. A latinha é dividido por uns potinhos. Também é uma latinha. Mas eu não os trouxe. Tive os meus pincéis todos. São do kit da Sigma. Tenho um kit de rosa. E é só. Ah. E tenho um da. Uns da Elf. Tenho este aqui. Tenho outro. Pronto. De nada especial. E. Como. Ah. Eu tenho um livro de rossi. Que eu agora não faço ideia. De onde é que esteja. Ah. Está aqui. Que eu já vos mostrei. Que também é muito cheiro. Muito fixe. Que é aquilo assim. Muito cheiro. Tanto de cheiros. Estão usados. Aqui tenho o meu. Kabuki. Da Primark. Que eu já não uso. Praticamente. Aqui. Eu adicionei-lhe. Vocês estão a ver uma coisa azul. Sabem. Mas isto aqui é roxo. Eu não sei se eu tampar. Não. Pronto. E adicionei. Isto aqui é exatamente o mesmo roxo. Dos outros potesinhos. Ah. Adicionei isto. Que assim dá para. Enterrar os pincéis. E até mantê-los direitos. E é engraçado. E fica bonito com o resto das coisas. E está. Está a ver. Pelo menos eu acho. Ah. Depois aqui. Eu tenho. Estou quase a ficar sem tempo. Isto aqui é muito fixe. Prontos. Aqui tenho. O. O coisinho dos discos. O novo. Aqui tenho. Produtos da cara. Tenho. O creme da. Mary Kay. Que é uma opção de tealizidade. Mas eu tenho usado muito pouco. Porque a minha pele tem dado barra seguida. Aqui tenho um da Avon. Também. Montificante. Que também. Que vai pelo mesmo caminho. Aqui tenho um da. Clinique. Antiblamic. Solutions. Mas. Ah. Vai pelo mesmo caminho. Por causa da minha pele ter andado assim. Agora tenho. Tenho aqui o meu. Ah. Proteto solar. Facial. Isto aqui é. Para meter ao fim do dia. Da Ives Rocha. Que eu gosto bastante. Ah. Isto aqui. Ah. É da Avon. Ele é fixe para hidratar. Mas. Isto aqui é o que é. Hidrabium. Este. Extra hidratação. O creme da extra. Extra hidratação. E a melhor. Isto aqui é a minha escova. Ah. Este aqui. É assim. Ele é fixe para hidratar. Mas. Quando. Colocado. Perto da. Mais perto dos olhos. Ele vai para os olhos. E arde. E eu não gosto. Isto aqui são. Ah. Os papéis refrescantes. Da. Os lenços refrescantes. Da. Tunis Airs. Lá da. Da coisa da viagem Tunis. Eles estão aqui. Porque eles já estão fixos. Ah. Aqui tenho amostras de perfume. Tem da Diken Like. Eu curto boi este perfume. E. Tenho mais. Vamos esperar aqui. Tenho aqui que o lemon. Mas que agora não consigo tirar. Pronto. Ah. Tenho. Este aqui. Ah. Estava em promoção na Avon. E o comprei. Ah. Ainda não usei. Está aqui por abrir. É o Ageless Colette. A Colette Night. É isso. Ah. Aqui tenho. Este mini creme. Da Iris Rocha. Que uso para as mãos. Ah. Aqui tenho. O meu. Coisa das. 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 Que costumeteu é. Que é uma amostra. Ou uma versão travel. Do creme Dreamers Unlimited. Ah. E já está quase no fim. Então eu usei para as mãos. Este aqui é o creme que eu tenho mais usado. Que é da Avon. Que é anti-rugas. Mas é. Ele era da minha mãe. Ah. Mas eu tenho usado. Que ele é fantástico. Para hidratar a minha pele. Neste momento em que ela está tão refegida. E aqui tenho o meu. Coisa. Coisa. Coisar. Limpar as mãos. Aqui é o meu creme de olhos. Que eu não tenho usado também. Ah. Tenho andado um bocado preguiçosa. Aqui tenho as minhas toalhitas favoritas. Ah. Sequino. Ah. Aqui tenho. Ah. Aqui tenho um coisinho de organza. Ah. Aqui tenho as minhas vites. Para tirar o buço. Ah. Aqui tenho uma cena que minha mãe me trouxe. Do lado da minha oftalmologista. Que mandou. Que é por causa das lentes. Uma cena nova. Que eu tenho essa sensação. Que não vou usar. Ah. Ah. Isto aqui é o meu desmaquilhante favorito. Todo sempre. Que é o da sexo. Ah. Tenho álcool. Tenho o meu. O meu. O meu. Ah. Esfoliante. Que eu também não tenho usado muito. Porque tem aquilo da. Coisa. Ah. Que é para limpar os óculos. Ah. Ah. Isto aqui é o gel que eu tenho usado. O gel de lavar a cara. Que eu tenho usado mais. Ah. Isto aqui é o. Ah. O gel é de Avon. Mas ao chão não se usa. Isto aqui é o álcool etílico. Isto aqui é o. Tónico. Que eu tenho assim mais suave. É o que eu tenho usado agora. Porque pronto. A minha pele tem estado o pior. Ah. Tenho aqui. O desmaquilhante. Da. 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 Que eu detesto. Mas que eu vou usar antes. Para quando ficar sem restícios. Ou algo assim. E eu uso. Ah. Prontos. Aqui é o. Sistema de três passos. Da Clinique. Que. Eu não tenho usado. Exatamente por causa do. Do problema que a minha pele está a ter. De estar bastante resquida. E não sei o que. E aquilo é. É demasiado. Demasiado agressivo. E eu acho que não. Não fará muito bem para a minha pele agora. Ah. Por isso mesmo. Não sei porquê. Mas estou ao remorismo mal. Mas pronto. Ah. Aqui tenho duas. Duas bolsinhas. Três. No caso. Que eu também não arranjei. Um lugar bom para elas. Mas. Por enquanto estão por aqui. Ah. Eu já posso só restas coisas. Mas vou ter de. De ligar por um bocadinho. Continuando. Tirando isto. Vê-se aqui. A minha. Ah. Gapotinha azul. Que não tem praticamente nada. Tem aqui alguns utilitários. Na parte de cima. Tem as pestanas postiças. Tem a cola das pestanas. As pestanas são do. Do ebay. Tem a minha tesoura. Tem duas arpias. Já meio avariadas. Esta parte aqui. Não tem nada. Agora eu vou mostrar o que tenho em cada gaveta. E depois sim vou mostrar por gaveta. Bem. Aqui tenho batons e glosses. Que eu fiz ali uma arrumação. Aqui tenho sombras unitárias. Duo e duas. E pigmentos. E aqui algumas sombras em creme. E eyeliners em gel. Aqui em baixo. Tenho blushes. E iluminadores. E ali um gel eyeliner. Que eu andava a procurar há que séculos. Vocês não fazem ideia. Porque eu tinha metido ali em baixo. Eu já. E tal e outro eyeliner. Que é gel. Sabe só porque. E aqui tenho os meus verniz. E produtos de unhas. E aí E aí E aí E aí